Muita gente não conhece a profissão de oficial de chancelaria, mas na verdade ele é o responsável por fazer o Ministério das Relações Exteriores funcionar. E a carreira faz parte do Serviço Exterior Brasileiro, assim como a dos diplomatas. É, o profissional pode atuar na administração, recursos humanos e no cerimonial do Ministério, assim como na administração de representações brasileiras no exterior. Formação Para trabalhar como oficial de chancelaria é preciso ter ensino superior completo em qualquer área e prestar um concurso para o cargo. Salário inicial O salário inicial de um oficial de chancelaria é de cerca de R$ 6.300. Áreas de atuação O oficial de chancelaria pode trabalhar em consulados na emissão de vistos, atendimento de brasileiros e na busca por desaparecidos. Há vagas também na promoção comercial, com a prestação de serviços de exportação, investimentos e turismo, em cerimoniais oficiais e na liberação de licitações e obras. A maioria dos oficiais de chancelaria, a maioria trabalha em Brasília. E para falar mais sobre essa profissão, então, a gente vai até lá, né, Raquel? Repórter Viviane Basile fala com a gente ao vivo de Brasília sobre essa profissão. Viviane, existe alguma idade limite para alguém prestar curso, concurso para oficial de chancelaria? Raquel, há uma idade mínima. É preciso ter pelo menos 18 anos para prestar o concurso. O Rafael Beltrame, ele é oficial de chancelaria há sete anos. Ele é formado em História pela Universidade Federal do Paraná. Nesse período, nesses sete anos, ele conheceu 15 países e agora vai assumir o primeiro posto no exterior. Ele vai para a Austrália em fevereiro. Quais são as grandes vantagens dessa profissão, além da possibilidade de viajar? Exatamente. É uma profissão que você pode atuar em várias áreas do Ministério. Além das que já foram faladas, existem também áreas como a cooperação técnica, a promoção cultural e áreas administrativas em geral, tanto no Brasil quanto no exterior. E também, no caso, por exemplo, de embaixadas pequenas, o oficial de chancelaria, ele assume a chefia de setores como a promoção comercial, o setor cultural, o setor consular, que é uma área também que é bastante, o profissional é bastante requisitado. Como é que foi a sua preparação para o concurso? É um concurso muito disputado? É um concurso cada vez mais disputado. Minha preparação, eu estudei bastante, estudei sozinho, em casa, durante seis meses. Vim para Brasília prestar o concurso e fui aprovado. Então, quem quer se preparar para o concurso deve estudar português, inglês, que são matérias bastante importantes. Também noções de direito, noções de contabilidade, noções de raciocínio lógico e conhecimentos gerais. Certo, tem uma pergunta lá do estúdio. Raquel e Luciano. Rafael, como o número de representações, esse número é limitado no mundo inteiro, a frequência de vagas oferecidas é rara ou não? Tem que se aproveitar uma oportunidade assim que ela acontece ou dá para se preparar, por exemplo, por mais tempo, esperando uma expectativa de oferecimento daqui a dois, três anos? Em geral, as pessoas se preparam, sim, vão conversando com pessoas que estão indo para o exterior e nós trocamos informação com bastante frequência. As remoções, elas acontecem a cada seis meses no Itamaraty, tanto para diplomatas, oficiais e assistentes de chancelaria. Então, sempre há vagas, nem sempre no lugar onde a pessoa deseja ir, mas existe sempre uma oportunidade de ir trabalhar e servir o Brasil no exterior. Rafael, e como a pessoa pode progredir na carreira de oficial de chancelaria? A gente viu na reportagem que são várias as atuações, mas tem como você subir, vamos dizer assim, na carreira? É, a carreira de oficial de chancelaria é dividida em padrões, então você vai sendo promovido por merecimento e por antiguidade. Existem também cursos de atualização ao longo da carreira que são requisitos para que você passe de uma classe para outra. Então, é uma evolução constante e sempre de acordo com o interesse da pessoa. Rafael, no início da carreira, então, o salário fica em torno de seis mil reais, pouco mais de seis mil reais e no alto, né, no ponto máximo aí da carreira pode chegar a quatro. A classe especial, eu acredito que o salário bruto é cerca de dez mil reais, um pouquinho menos, talvez. Rafael, e essa questão de viajar, você falou que muitas vezes a pessoa não é mandada para o local onde ela gostaria de ir, mas existe alguma opção de escolher ou de sugerir algum lugar para onde gostaria de atuar? Existe sim. Tudo está ligado ao tempo que a pessoa já passou no exterior, aos postos em que ela já serviu ou ao tempo que ela está no Brasil. Então, quem fica menos tempo no Brasil, em geral, tem que passar por um posto que são os classificados como C e D, postos onde a vida é um pouco mais difícil, como na África, por exemplo. Na questão de outras línguas, por exemplo, Rafael, você falou, né, primeiro, para apressar o concurso é muito importante e é preciso ter a fluência em inglês. Precisa demonstrar, por exemplo, a especialização dessas provas, por exemplo, reconhecidas internacionalmente ou não? Apenas a avaliação do concurso é suficiente? É, o concurso faz uma avaliação, no caso do inglês, uma avaliação primeiro numa prova objetiva e depois numa prova discursiva. Você, é sempre interessante que a pessoa que tem interesse em outras línguas, em geral, tem a oportunidade de ir para países nos quais ela, cujo idioma ela domina, né, então sempre facilita. Mas, realmente, como exigência legal, é o inglês e é o inglês num nível bastante alto. No seu caso, você atua também como tradutor em algumas comitivas? Exatamente, na verdade, alto, mas como tradutor aqui no Itamaraty, eu que traduzo, junto com alguns outros colegas, faço traduções das notas da imprensa e outros documentos do Ministério, para o inglês. Ok, Rafael, muito obrigado, muito bom saber um pouco mais dessa profissão, muita gente nem sabia que existia essa profissão e pode ser uma boa oportunidade para quem tem essa característica e pretende morar no exterior e trabalhar no exterior. Obrigado.